A cidade de Blumenau foi fundada em 2 de setembro de 1850 por Hermann Bruno Otto Blumenau, é aquele mesmo de Pomerode, e outros 17 imigrantes alemães. A história de Blumenau é resultado da chegada de imigrantes alemães que se estabeleceram na região. A cidade ainda celebra sua herança alemã, incluindo a segunda maior Oktoberfest do mundo. No cartão postal de Blumenau, o prédio da prefeitura foi construído em 1982 em estilo encheimel, e segue imponente, refletindo a essência germânica. A prefeitura está localizada na Praça Victor Konder, no centro da cidade. Famoso atrativo turístico de Blumenau, a Rua 15 de Novembro é uma das ruas mais importantes da cidade. Fazendo parte do centro histórico de Blumenau, a rua concentra muitos pontos turísticos, como a prefeitura, o Relógio das Flores, o Castelinho da Havan, o Teatro Carlos Gomes,